Consegui! Consegui, mano! Graças a Deus! Que monstro difícil, velho! Ele não tava brincando quando ele falou que a música é a coisa mais estável de todas. Nossa Senhora! Adeus, cororão original. Vou ter que fazer um outro depois. Bim-bif! Olha aí! Isso parece uma pizza, cara. Tá. Beleza. Sente a... Puxa, menino! Canta, canta! Eu não vejo a ordem. Nossa! Puxa, menino! Puxa, menino! Puxa! Puxa! Puxa, menino! O e Rapaz Mano A gente já tinha ouvido tudo né Lá no Play ou Part Então a gente já sabia de todos os sons Teve uns aqui que foram novos mano O bicho mandou Levou um dubstep pra ele Cara, eu não vejo a hora de ver a música completa E-mail Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus, obrigado Nossa, meu Deus, obrigado Obrigado, internet, me ajude Vai lá internet Ai mano, ai foi galera Eu vim aqui, bicho Vamos ver o som dele, bora lá Workshop Mano, o som dele é real A voz do Landon Purfoy Mano, eu não tô crendo Mano, não creio É literal Landon Purfoy mesmo Cara, mentira Deixa eu colocar ele aqui na ilha Mano, nem vou alimentar ele Mano, um, 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 um XP Cem diamantes Por fazer ele, né Podia ser mais Podia ser mil, né Pelo amor de Deus, né Esse bicho aqui foi difícil E mano Eu quero ver muito Eu sei que tem uma nova track Ah, pra quem já vai comentar Eu sei, tem uma nova track, galera Eu escutei Ó Apareceu agora Eu tô com medo dele, tá bugado Eu tô com medo dele, tá bugado, cara Meu Deus Esse é realmente um... Cara, que da hora Ele fala um Ai, ai E ele canta mais alguma coisa Que a gente não sabe ainda, né Cara Que da hora Incrível Na moral Será que ele vai fazer mais som? Acho que não, né Galerinha, mano Maravilhoso demais Eu adorei Sério, mano Bimibit é maravilhoso Mano, o sonzinho dele Me, mano Me surpreendeu Eu não sabia que seria tão legal assim Tão grande assim E, mano, eu pensei que ele tem uma voz diferente Mas não É realmente a voz do Landon Purify Incrível Depois dele tocar, né Então vamos esperar ele aqui Acho que ele vai demorar um pouquinho Ok Ele vai cantar mais Ok Acho que foi, né Vou ter mais Gente, o que foi isso? É muito bom, cara Me lembra muito as músicas do The Living Tombstone, né Na época do FNAF Cara Muito legal Monstro bem original, né Tava faltando um monstro com esse som Adorei Muito legal Pá, 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 pá Ah Veio Meu Deus Depois de muito tempo Eu não acredito Meu Deus Eu não acredito nisso Por favor, Deus Adio Nossa Não acredito que veio Filma Filma, Pedrão Filma e posta no Tiques Ah, galera Beleza Acabei de conseguir aqui Um negócio legal Esse daqui foi dos bons Galera Monstro novo Meu Deus Eu consegui dois dias Eu achei que eu ia perder tudo Que eu tinha na minha vida Mano, olha o ovo dele, velho Olha o ovo dele, chate Meu Deus Aumenta isso daqui Aumenta isso daqui Creations of a Mastermind Canta Mano, na moral Não, não, não Ele fala workshop Gente, eu vim com a camisa do Palmeiras Em homenagem a ele, mano Porque ele é verde E aí a gente tem aqui O último monstro De cinco elementos Do Ateletério Você incluiu Be me, bitch Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Vou desmaiar Na moral Não, meu coro não foi de base Bimibit não tá muito familiarizado, não Vamos, Bimibit Creations of a Mastermind Creations of a Mastermind We are the workshop O Limitando Biplastic Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Meu Deus Meu Deus Acabou Acabou Esse é o som completo Tá, vamos vir aqui no estúdio de gravação Gente, primeiramente, desculpa Eu não sei porque que o Pentumbra tava com a minha voz, cara Ele acabou com a minha música Mas beleza Ele não, né? Eu mesmo acabei com a minha própria música Mas enfim Olha isso Esse monstro Ele tem quatro faixas Não, vamos por aqui mesmo a câmera E vamos escutar agora Todas as faixas Lembrando que eu fiz um vídeo do canal O que que o Bimibits canta, tá? Eu vou traduzir aqui pra vocês de novo Porque eu não vejo problemas nisso Mas eu fiz um vídeo explicando o que que ele canta Quem que ele imita Então, ó Faixa número um Meu Deus Mano Cara, é muito zica, tá? Então, primeiro ele fala Ah, cara Pô, eu não vou falar tudo exatamente de novo Mas é Creations of a Mastermind Que é criados É Criados por uma mente brilhante Nós somos a oficina etérea E aí aqui ele fala Monstriosidade De tipo De monstros Cantando E aí agora Vamos vir aqui pra faixa número dois Só pra ver O que que ele faz aqui Mano Ele imita no Piplash, véi Mano Essa parte não tinha no trailer Essa parte não tinha no trailer Eu acho que tem alguma música Alguma letra aqui É que eu não consegui entender muito bem, né? Você tem que tá muito bem focado Pra entender o que que ele fala Mas eu não lembro dessa parte aqui no trailer Eu tô meio maluco Mas essa parte aqui, galera Ela é basicamente aí Limitando o mola movedor Vamos pra faixa número três E vamos escutar isso daqui Que isso? Mas eu não escutei essa Mano Mano Eu não escutei essa faixa Eu não escutei essa faixa Na ilha Eu não escutei essa faixa Na ilha Velho, isso daqui é novo Isso daqui é novo Isso daqui não tinha Mas Que parte da música? Por quê? Gente Essas últimas duas faixas Não tinha no trailer Isso daqui É muito novo Calma Será que eu pulei alguma parte da música? Não, eu vou esperar Eu vou esperar de novo Calma Ó Olha o que fazia o som Cara Por algum motivo Eu não tinha escutado isso Ou eu simplesmente ignorei Mas vocês ouviram? Ele fez o somzinho completo agora E tá aí O AT-Li-ETER